Olá pessoas conscientes, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Despertar da Consciência. Eu sou Cris Kohl. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo se você gostar com as pessoas que você mais ama para que elas possam também aí ter esse conhecimento do que eu vou estar falando hoje aqui com vocês. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre quatro coisas, quatro situações que quando acontecem deixam os narcisistas perversos muito incomodados. Vem comigo nesse vídeo, nós vamos falar sobre isso. A primeira situação que deixa os narcisistas perversos muito, muito, muito incomodados é quando eles tentam te manipular e eles não conseguem ter a sua reação. Por exemplo, se essa pessoa quer que você não fale mais com alguém, que você não tenha mais o sentimento que você tem de carinho por essa pessoa, ela vai começar a difamar aquela pessoa aos pouquinhos para você, muitos de uma maneira sutil, como passiva ou agressiva, outros, dependendo até do grau de parentesco, vão falar diretamente para você, lógico que não, na frente da pessoa, mas vão jogando ali o veneninho tentando fazer com que você olhe para aquela pessoa de uma maneira ruim, diferente, afastando você daquela pessoa. Quando essa pessoa vê que o amor venceu e que ela não conseguiu te convencer daquilo, te manipular para que você não goste mais daquela pessoa ou trate aquela pessoa mal por ela, porque eles manipulam para você fazer por ela o que ela não tem a coragem de fazer, ela, eu digo aqui, a pessoa, tá? Tanto homem quanto mulher, o padrão de funcionamento é o mesmo, somente algumas coisas que se diferenciam entre quando é um homem ou quando é uma mulher narcisista, perverso. Então essa pessoa vai fazer de tudo para você ficar com raiva daquela outra pessoa e quando você for lá e abraçar ou der um beijo naquela pessoa, ela vê que ela não conseguiu o que ela gostaria, o sentimento, a reação que ela gostaria de pôr em você e de ver você ali fazendo, isso vai incomodar muito, porque tudo para eles é um jogo, é competição, é controle e poder. Quando eles não sentem que eles conseguiram aquilo, eles se sentem, aí eles percebem que eles não foram tão poderosos e tão grandiosos como eles acreditam ser. Isso é a primeira coisa que incomoda muito eles. A segunda coisa que incomoda muito eles é quando eles são expostos em público, porque essas pessoas tudo é imagem deles. Fora de casa eles são uma pessoa, dentro de casa eles são outra, um monstrinho, aquele Gremlins, outro dia eu vi nas redes sociais uma foto do Gremlins antes de tomar água, que eles se transformam no diabinho depois, então antes de tomar aquela água, um monstrinho bonitinho, fora de casa, com as pessoas fora de casa. E dentro de casa quando ele já é um monstrão. Então, se essa pessoa é casada, e aí no momento de um evento, onde essa pessoa, a esposa ou o marido, vai estar ali com essas outras pessoas, onde é feita toda essa imagem, onde a aparência é tudo para eles, e aí essa pessoa vai elogiar ele ali na frente desse parceiro, vai falar, nossa, seu marido, sua mulher, pessoa maravilhosa, nossa, a pessoa, nossa, parece que não tem defeito. E aí essa mulher e o marido vai olhar e vai falar, está falando da mesma pessoa? Não, porque em casa ele não é assim, em casa ela não é assim não. Parece até que a pessoa vai ficar te olhando e falando, você está falando da mesma pessoa? Tem certeza que é assim? Essa pessoa, tudo que você aparece, que não é a mesma pessoa não. Então eles ficam muito sem graça. Quando essa esposa ou esse esposo, ou seja, filho, filha, expõe eles na frente dessas pessoas, onde eles precisam ter essa imagem perfeita. Por isso que eu digo que é tão importante você sempre estar, quando você estiver perto dessas pessoas, se você tem a consciência, e não dá para você dar o contato zero, sempre estar junto com essa pessoa, com alguém mais perto de você. Porque aí ela vai agir de uma maneira diferente com você. E não sei porquê, eles pensam que tratar as pessoas quando eles estão sozinhos com elas, e pessoas que realmente estão ali no convívio dia a dia, porque é entre quatro paredes que a gente conhece realmente quem são as pessoas de verdade, eles acham que essas pessoas nunca vão falar nada para ninguém, que eles vão fazer o que eles querem ou deixam de querer, e ninguém nunca vai saber. Então algumas vezes as pessoas vão expor eles e aquela coisa, muito sem graça eles ficam. incomodados mesmo, e aí lógico, deve dar aquela raiva dentro deles, eles devem ter vontade de falar alguma coisa, mas eles não conseguem, porque sabem que é verdade, como que vai desmentir na cara da pessoa, sendo que a pessoa está contando ali o que aconteceu. Vai ficar pior ainda, então eles ficam assim totalmente sem graça. É até constrangedor, para a gente, eu ficava até sem graça por eles de ver, mas é impressionante, eles ficam realmente muito, muito incomodados. Terceira situação que faz com que os narcisistas fiquem muito incomodados, quando você for falar com eles sobre narcisismo, quando você for falar para essas pessoas que eles são isso e aquilo, que eles agem de uma maneira assim, que eles são passivo-agressivos, que eles são invejosos, que gente, já passei por situações com várias pessoas, logo que eu descobri sobre esse transtorno, eu não fazia ideia de que algumas pessoas ao meu redor também tinham esse transtorno, e foi assim que muitos deles, eles mesmos se entregam, você começa a falar sobre isso, eles ficam desesperados, tem uns que saem andando, ai, preciso ir, preciso ir, estou ocupada, estou ocupado, desesperados, eles literalmente saem andando de perto de você, para fugir do assunto. Já passei por umas quatro situações com pessoas que têm esse transtorno, e que eu não, na verdade, eu até fazia ideia, porque conforme você vai aprendendo sobre o assunto, você começa a perceber aqui e ali, isso aqui parece que aquela pessoa faz isso, aquela pessoa faz aquilo. Só que é difícil você ter certeza absoluta, a não ser que venham as confirmações, as fichas caem, o quebra-cabeça começa a ser montado, e aí você fala, é, é um também, ou uma também. Eles ficam também muito incomodados, quando falam sobre eles, é um medo, eu creio, de que as pessoas descubram quem eles são. Por quê? Porque eles sabem que uma pessoa que tem conhecimento sobre isso, é só questão de tempo, de estar ali um pouquinho mais perto, convivendo com eles, para saber de verdade quem eles são. E a quarta situação, que eles ficam demais incomodados, é quando eles sabem, eles percebem que alguém sabe quem eles são. Só no olhar, sabe quem você é, a pessoa fica sem saber o que fazer, começa a falar que está passando mal, que está com dor não sei aonde, como motivo para já fugir dali, não vê a hora de sair de perto, assim que ela percebe, se souber que vai estar em algum evento, essa pessoa também vai estar lá, vai evitar de estar, não gosta de estar perto, porque sabem e ficam muito incomodados de estar perto de pessoas que realmente conseguem ler eles e identificá-los. Pessoas que têm a capacidade de perceber os jogos deles e ali expor ou então mostrar o que eles estão fazendo para eles mesmos. Eles não gostam de ver, como você começa a questionar eles, eles ficam incomodados. Por que você se aproximou de mim, né? Aí a pessoa sabe que ela se aproximou de você, porque ela queria ter o mal, queria te destruir, mas ela nunca vai falar isso para você, então ela fica incomodada, porque ela vai ter que mentir ali para você, né? Ela fica, é estranha a sensação, já aconteceu comigo também. E quando, por exemplo, eles usam muitos sonhos, né? Para manipular. Gente, lógico, sonho. Como é que você vai saber se a pessoa está mentindo ou não? Ela sonhou, você não estava lá para ter certeza, não tem prova. Alguém liga para elas, Ai, sonhei com você essa noite. Aí vem outra pessoa, liga, Ai, sonhei com você essa noite. Aí vem alguém ali e fala, Peraí, tu já, tu sonha com todo mundo que te liga? Segunda pessoa que te liga, você sonhou com as duas? Será mesmo? Isso é coincidência. E a pessoa percebe, fica quieta. Está falando aí. Fica falando coisa, você não sabe de nada. Eu que sei do meu sonho. Então, eles não gostam, ficou muito incomodados. Quando as pessoas conseguem perceber o jogo deles e ler eles, saber realmente quem eles são, por detrás daquela máscara. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam adquirir ainda mais conhecimento sobre as coisas que incomodam esses seres, além de muitas outras, né? Mas aqui eu busquei quatro situações que eu já presenciei e que realmente eu vi. Quanto eles ficam sem graça mesmo. Se pudesse correr dali, fugir, se enfiar num buraco e desaparecer, era isso que eles fariam ali naquele momento. E eu termino esse vídeo deixando aqui mais essas evidências sobre como eles funcionam e deixam de funcionar. E deixe também o seu comentário aqui. Se isso também já aconteceu com vocês, se vocês já perceberam esse tipo de situação. E ali você presenciando isso e ver o quanto eles ficam incomodados. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.